E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é careca. Primeira coisa, peço para vocês curtirem esse vídeo, é muito rápido e me ajuda demais na divulgação. Inscrevam-se no canal se ainda não é inscrito, se é inscrito compartilha o vídeo aí. Estamos vendo por aí muitos vídeos e posts sobre como seria ou como será o rating dos jogadores no FIFA 16, mas ainda nós não vimos a evolução desses jogadores ou a desevolução desses jogadores. Alguns eram muito, mas muito bons e hoje já não são grande coisa, já jogam em times grandes, mas a pontuação a gera, os status do jogador não ajudam muito. Eu vou mostrar para vocês como foi a desevolução ou downgrade de alguns jogadores e um bônus final com uma evolução, uma só, e não é a do Pogba que está rolando na internet há muito tempo. Nós começamos aí com o Brian, que na época que jogava no Rennes, na França, tinha uma GER de 86 e atualmente no Hanover ele é 74. Ele está no nosso time da série do nada para o mundo e é muito bom, mesmo assim, mesmo com essa rating baixa. Lembrando que esses downgrades, eles são do FIFA 10 para o FIFA 15. Então, não foi do 14 para o 15, tem aí um período de 5 anos ou quase isso, pelo menos. O próximo jogador é o Gurkuf, que jogava na época no Bordeaux, ele tinha uma GER de 88 e atualmente no Lyon ele está em 77. Olha a diferença do chute, do drible e do cabeceio. O próximo jogador é o Esmito Kolotiuhe, um time com ele, imagina, GER 86, como ele era antes. O Iayatiuhe no meio, como ele é hoje. Não tem ataque que passa. Atualmente o jogador é 78. Ele não é péssimo, mas com certeza ele não está na equipe titular de ninguém aí, né? O Maicon. Eu não sei se vocês lembram do Maicon, tanto no PES quanto no FIFA. Ele na época do Inter ele tinha 91 de GER. Obviamente ele era mais novo e tal, estava no auge da carreira. Hoje, já um pouco mais velho, ele está com 79 e muito pace a menos. O zagueiro Onuoha, ou Onuoha, tinha uma GER de 84 e atualmente é 75. Mesmo assim, ele ainda está em muitos times, principalmente pelo pace dele. E inacreditável, o Fernando Torres era 92 na época, no FIFA 10. Atualmente ele é 81 e rejeitado por muitos jogadores de FIFA, assim como eu. Um pace de 94 e um chute de 93 se tornaram 79. E ele perdeu o cabelo também. Mauro Zarate, ou Mauro Zarate, que na época de Lazio ele imitava com 87 de GER. Hoje, não é nem ouro raro com 77 de GER e muitos stats a menos. É nítida a diferença de habilidade desses jogadores. Até mesmo na vida real. Se nós analisarmos os jogos dos respectivos jogadores em seus respectivos times, eles não jogam mais o que eles jogavam antigamente. A idade chega para todo mundo, né? Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho não é mais aquele Ronaldinho Gaúcho que dava chapéu, cortava para um lado, cortava para o outro e marcava gol. Não que ele seja ruim. Mas, ele não faz tudo o que ele faria antes. Agora, chega de falar de Downgrade. Vamos falar de Upgrade. Bônus, como eu falei para vocês, que teria no final. É apenas uma informação de um jogador que veio praticamente do nada e hoje está entre os top 3 artilheiros da Bundesliga. Eu, sinceramente, como não joguei FIFA 10, não conhecia esse Upgrade que ele deu. Mas, é o Thomas Miller. Na época, ele já jogava no Bayern e tinha 74 de GER e era prata. Acreditem, ele era prata. Hoje, sua última carta, a última carta que saiu dele, não a cartinha de ouro normal, a última mesmo, tem um GER de 94 e com pontos de status chegando a quase 30 de diferença entre do FIFA 10 e o FIFA 15. É sensacional. E é isso, galera. É um vídeo informativo, já que nós estamos no fim do FIFA 15, quase início do FIFA 16. Eu espero que vocês gostem deste conteúdo informativo também. Logo, o FIFA 16 está aí e tem muita novidade. Tem tutorial, série nova e tudo que eu puder trazer para vocês. Galera, falou, fui!